Se não for glacial Esse cara Eu acho que ele não vale nem uma glacial Ele não vale nem uma glacial Ele é péssimo Nem criança Era uma criança ruim Pelo jeito era Eu tenho meu coração O que eu ia falar O Daniel, tô tentando falar sério aqui O cara só atrapalha Nossa, muito Tô tentando falar sério Ele me puxa Não tô no palco aqui Esse cara fez tudo Ele cumpriu a cartelinha da maldade O que você imagina que é ruim Ele fez Inclusive ele tinha uma Filosofia de uma Guerra racista Que ele queria que acontecesse pelo jeito Ele dizia que acontecesse pelo jeito Ele queria que acontecesse Esse é um negócio que tá muito Na maioria Dos tiranos Das pessoas ruins Que vêm Sempre o racismo é uma coisa muito forte E até hoje Até hoje E aí Muitas raças E muitas questões diferentes Geram isso E eu entendo que Uma pessoa aparecer com ideias idiotas Como essas Pode, sei lá Ser uma falha No planejamento De repente Vira uma entidade ruim E entrar no meio E tal Só que o problema é que Esses idiotas Eles conseguem muitos outros idiotas Para seguirem eles E é impressionante Como a humanidade Ela tem a tendência A seguir a crueldade O racismo O preconceito E eu fico pensando Por que, né? Porque Será que a maioria Das energias Que a gente tem São ruins Aqui na Terra? Não No dia de hoje É a minoria São bem pequenas Bem pequenas mesmo Porém São pequenas Mas tem um grau Muito grande também É por mais que seja A minoria Traz uma força Também muito grande Então Consegue entender? Hoje São poucas pessoas Mas como se um Valesse por 10 No dia de hoje Faz mais barulho É, faz mais barulho Essa é a palavra E no caso dele Ele era mais Aqui traz o preconceito Eu não vejo assim Se fosse ele pensar Da forma dele Ele jamais seria um racista É mais mariava Com as outras, sabe? Aquela coisa de embalo De mostrar que ele pode Mas no sentimento mesmo Seria outra coisa Agindo de uma forma Que ele sozinho Jamais faria É, tanto é que ele não fez Ele mandou fazer Meio que ou influenciou A fazerem Ele mesmo nunca matou ninguém Mas ele conseguia Entrar na mente De várias pessoas Para fazerem atrocidades Ou pelo menos uma Bem pontual Que é a mais famosa Uma coisa, né? É